MÚSICA 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 Vai provocando, vai provocando. Até a faca Que alguns anos atrás Tinha trabalho demais Está descansando agora Mas quando enxerga O churrasco e a farinha Porpovenha na Bahia Queremos salsa pra fora Tchau, calma, faca velha E hoje velho Com os meus camelos brancos O improviso eu sofro A rima nunca faltou Graças a Deus Canto com facilidade Pra mim só resta saudade Os bons tempos que passou Tchau, calma, faca velha Este negócio de dizer que tu me amas Que a sua ausência te causa desespero Não é a minha boniteza quem te chama E com certeza deve ser o meu dinheiro Vamos acabar com esse apaixonamento Hoje eu sou um gaúcho ou viajado Eu estou velho Mas tenho fibra e talento Eu aprendi a amar sem ser amar Eu reconheço que sou um homem feioso E a feiura caiu por cima de mim Tenho no peito um coração amoroso A bonitona que me quiser é assim Se eu descobrir que me amas com firmeza Talvez nos tempos nós possamos viver juntinho Daí sou eu quem desfruta essa beleza E tu desfruta o colírio de meus carinhos Toda mulher é preciso ter beleza Para deixar muitos corações aflitos Porém o homem é feio por natureza Mas para amar é preciso ser bonito Vamos acabar com esse apaixonamento Porque eu sou um gaúcho ou viajado Eu estou velho Mas tenho fibra e talento Não aprendi a amar sem ser amado É, moçada É, moçada É, moçada É, moça boa Amar sem ser amado Vamos fechando as corteiras Com o parque Essa foi a nossa homenagem Do Neymar Desenhorado Para um eterno giro de frente Amar sem ser amado 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 Amar sem ser amado